Olá, gente! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje é vídeo do tema que vocês adoram, gente, que é o tema de faxina. A minha casa, gente, tá um pouco desorganizada aqui, né? Resolvi gravar esse vídeo pra vocês e mostrar um pouquinho de tudo que eu vou fazer. E eu espero muito que vocês gostem de mais um vídeo de faxina. Se gostar, já deixa o like aí pra mim, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa as notificações pra receber todos os vídeos, tá certo? Então, bora lá. Gente, tô aqui sentada já no quarto, ó, na cama toda bagunçada já, porque nós acabamos de acordar, né? Acabamos não, né? Porque eu já fui deixar a Laira Sofia na escola, já é 7h40, aí eu já merendei também. E agora eu vou começar a arrumar aqui, gente, mas eu vou começar a arrumar por aqui, ó. Ó, vocês estão vendo aqui? Tudo desorganizado, porque aqui, ó, fica a parte das minhas maquiagens. Aí, quando eu for me maquiar, gente, às vezes eu sempre tô com pressa e acabo deixando tudo assim, ó, jogado. Ó, aí eu vou dar uma organizadinha aqui e vou filmar pra vocês primeiro, né? E tirar a poeira também, né? Porque não adianta nada organizar e não tirar a poeira. Colocar o selar no tripé e já começar a filmar pra vocês. Antes de, de, de... Antes de... Como é que diz? Antes de começar a faxina, eu quero mostrar uma comprinha que eu fiz. Ó, gente, a compra que eu fiz foi esse lookzinho aqui, ó. Lookzinho que eu comprei na loja de 12, no caso de 15, né? Porque o short foi 15. Esse short branco foi 15. Eu não tinha short branco, gente, e ficou perfeito no meu corpo. Não sei quando eu lavar, né? Se ele vai ficar vestindo bem quando... Tanto quanto ele vestiu agora. Ó. Gente, 15 reais um short desse. Ó. Amei esse short na hora que eu vi lá. Comprei também esse croppedzinho aqui, gente, ó. Nessa cor terra, cor de terra que eu tô amando. E eu não tinha nem a roupa assim nesse tom. Eu tenho um tom anti-ouro, sabe? Só que é bem mais claro. Aí eu comprei porque eu achei muito bacana. Aí tem esse detalhe aqui, ó. Aí esse aqui vem no... Nos ombros. E eu experimentei, gente. Ficou bem bacaninha, bem bonitinho. Ó, gente, esse cropped que eu tô usando aqui, ó. Mais ou menos no estilo desse que eu comprei agora, ó. Essa parte de cima, ó. É pra ficar desse jeito. Gente, eu nem ia passar na loja, né? Na loja do doce. Mas eu fui... Ah, gente, eu e minha prima fomos comprar um presente pra amiga minha, né? Que é cunhada da minha prima. Aí, ó... Gente, eu evito muito. Eu passo até olhando pro outro lado. Quando eu passo na frente da loja. Pra não entrar. Porque se eu entrar, eu vou cair em tentação. Acabo trazendo alguma coisa pra mim. E vou pra lá e eu sou fio. Então eu vou cuidar aqui, né? Deixar de badalar. Cuidar aqui nessa bagunça. O ângulo não tá dos melhores. Mas eu espero que vocês vejam direitinho. Meu Deus! Minha bíblia, como é bonitinha. Pequenininha assim. Ai, eu amo minha bíblia. Ai, eu tô lendo assim um pouquinho. Sempre que eu posso. O bichinho tá até pegando poeira aqui. Mas eu vou guardar ela de volta aqui na parte de dentro. Eu vou guardar a roupa. Gente, olha o que é que eu faço. Quero mostrar aqui pra vocês. O que é que eu faço com meus protetores solares. Ó. Gente, eu corto a embalagem no meio. Porque, gente, vocês não tem noção do quanto de protetor fica ainda dentro da embalagem. Quando... Quando a gente... Quando para de sair na tampa, né? Gente, esse da Neutrodina aqui, eu usei muito ainda. Depois que parou de sair na tampa, eu cortei, ó. A embalagem é desse tamanho. Ai, eu fui cortando, cortando, ó. Ficou bem pequenininho. Gente, é sério. Dá pra aproveitar muito produto ainda depois que acaba. Eu fiz do mesmo jeito com o do rosto. Ai, esses daqui, ó. Já terminei de aproveitar e já vai pro lixo. Eu fiz do mesmo jeito com o do rosto. Ai, que tristeza, meu povo. Quebrei minha bruma fixadora sem querer. Caiu daqui de cima. Olha, quebrou bem aqui, ó. Gente. Gente, graças a Deus que eu tinha, ó, essa embalagem aqui. Que também tem spray que era de repellent. Da época que eu tava grávida, que eu ganhava no posto. Ai, eu vou mudar de vidro. Quebrou. Tão bonitinho o vidro, mas caiu ali do estilo. Hoje eu não vi que tava no meio ali. Acabei derrubando. Agora eu vou mudar de embalagem. Ai, destruiu foi muito. Ai. Ai, égua. Meu Deus. Tá derramando tudo. Ai, gente. Tô triste. Consegui aproveitar. Talvez metade do que tinha só. Mas tá bom. Pelo menos salvei metade. Agora é só limpar aqui o chão. Ó, gente. Tá bem aqui, ó. Esse vidro. A bruma. Mas tá bom. Ó, gente. Agora ficou melhorzinho. Mais organizadinho, né? Aqui, ó. Deixei separados. Perfume. Desodorante. Coisa de cabelo. Aqui meus reparador. Aqui os hidratantes de rosto. Pincéis. Lá atrás tem produto de pele. E aqui mais a parte de maquiagem. Isso aqui, gente. São quatro batons que eu separei pra me dar pra minha amiga. Gente, eu tô com a dor tão grande bem aqui, ó. Nessa parte de trás das costas. Tá doendo, viu? Não sei o que é, não. Só de um lado. Ai. Gente, antes de tirar o pano da cama. Trocar os panos de cama hoje. Eu vou só dobrar essas roupas que tem aqui. Ainda tem um bocado no varal pra me tirar. Que eu lavei antes de ontem. Ainda tem um bocado pra guardar. Dobrar e guardar. Eu não sei se eu vou dobrar hoje. Eu quero limpar a minha minha casa. Hoje eu vou lavar o chão. Tá bem sujinho. E a única vez que eu lavei foi quando... Assim que eu me mudei pra cá, né. Eu fui fazer a faxina da mudança. Já faz... Vai fazer três meses já que eu moro aqui. E não lavei mais a casa. Só passei o pano, né. Agora eu quero fazer a faxina lá. Vai bem lavagem mesmo o piso. Ó, gente. Eu também já dei uma organizada aqui no rack. Tirei a poeira. Peguei as nossas chinelas que tá ralindo no chão. Perto do espelho, ó. Coloquei aqui, ó. Empilhei. Como eu vou lavar, né. Eu tenho que desocupar o chão. Vou só pegar aqui. Eu vou pedalar na Sofia. E botar aqui também. Se não eu vou rar aqui. Pra lavar mais tranquila, né. Mais despreocupada. Bora tirar aqui esses panos da cama. Agora, gente. Tirar os panos de cama que eu vou trocar hoje, né. Vou só tirar agora. Depois que eu lavar o chão é que eu... É que eu... Depois que eu lavar o chão é que eu coloco o limpo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, primeiro eu vou varrear a casa todinha. Depois é que eu vou lavar, porque eu vou usar a mesma vassoura pra lavar, né? Aí, depois dela tá molhada, fica mais ruim. Barrei aqui lavando. Aí, gente, hoje é dia de tirar tudo do lugar. Botar, fofar, afastar, bater poeira. Aquela faxina é pesada mesmo. Só não sei se eu vou conseguir levantar depois que eu terminar, porque a dor aqui na minha escocha tá pesando. Mas não vou deixar de faxinar a casa, não. Qualquer coisa, eu vou tomar nenhum remedinho. Tchau, tchau. 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 Eu já, quando eu só deixei a casa varrida, né, aí eu fui buscar a Lara Sofia na escola, aproveitei e passei no salão e fiz minha sobrancelha. Olha, gente, eu passei rena, ó, vocês estão vendo? Ficou bem natural, porque eu não gosto muito forte, não. Mas vou aprender a usar mais rena, gente, por conta que minha sobrancelha tá muito rala, muito falhada. E a rena estimula o crescimento, né? E aí eu vou estar passando mais vezes no mês. Vamos ver se eu consigo, né? Enfim, porque essas coisas custam, custam, né? Bora lá continuar a faxina, né? Agora eu vou lavar o quarto, ajeitar a cama pra poder, a Lara Sofia, pra mim poder banhar a Lara Sofia, botar ela pra dormir, né, que é o soninho de meio-dia. E depois eu continuo limpando o resto da casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Minha gente, E o rato é morto. Eu acabei de lavar o banheiro aqui agora, esqueci de filmar pra vocês eu lavando o banheiro. Vou pegar só aqui uma toalhinha de rosto, limpa pra botar ali na, no negocinho da toalha, né? Eu tirei a, ó, essa daqui aqui tava, tá azul. Aí, ó, botar aqui. Não limpa, né? Ó, gente. Eu gosto, eu amo tanto quando eu lavo o banheiro, que a pia fica assim, brilhando. O chão bem limpinho. Ó. Gente, agora, eu vou só editar o vídeo. O vídeo que é pra ir pro canal hoje. Ó, a Lara Sofia já bagunçou aqui, ó, o sofá que ela tava assistindo, o celular tá até aí. Tá até organizadinho. Tá chovendo, gente. Não sei se eu esqueci, falei pra vocês. Aí, ó, gente, quando chove eu fecho a janela, porque... Hã? Quer borboleta? Aí eu fecho as duas janelas, ó, porque fica mole na cozinha. Aí, ó, tem essas coisas aqui pra me guardar ainda, as peças da geladeira que eu lavei. Porque eu descongelei a geladeira ontem, aí ficam essas peças pra lavar hoje. Aí tem umas coisas aqui pra... A pia limpa. O que? Pulheta. O que é isso? Pulheta. Caneta? Tem que decifrar o que aquela ela é, se você tá falando. Então, gente, é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A cama também já tá bagunçada, porque ela bagunçou, né? Ela dormiu. Mas, gente, a dor na minha costa ainda permanece, mas eu fiz. Agora só falta tirar as roupas do varal. Mas não vou fazer hoje, não, gente. Não vou mentir. Ou tirar as roupas do varal hoje, ou passar as da Laísa Sofia amanhã, e dobrar as minhas amanhã também. Quer lápis? Dois já. Tenha calma, porque a minha mãe tá gravando. E é isso, gente. Eu vou agora editar o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, já deixa o like aí, se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações pra receber todos os vídeos, compartilha o vídeo com os amigos e a família, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijão. Fiquem com Deus.